O tema de estudo desta semana, que está conectado com a questão da purificação e da ilusão, é o maçah, ou passar a mão úmida por cima de um calçado ou de um determinado tipo de meia, como substituição ao ato de lavar o pé durante uma ablução. Em primeiro lugar, o maçah é uma prática que está assentada e fundamentada em inúmeras narrativas de hadiths da vida do profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, e dos sahabas, e o maçah exige algumas condições para que ele possa ser feito. Em primeiro lugar, a cobertura que é colocada sobre o pé, seja um calçado ou um determinado tipo de meia adequado para o maçah, deve ter sido vestido no pé, estando em estado de ablução, senão o maçah não tem validade. A pessoa não pode colocar uma meia ou um calçado e depois realizar a ablução e fazer o maçah, se não o colocou em estado de ablução. Então, precisa ter colocado em estado de ablução. Segundo lugar, haverá, de acordo com a Escola Hanafi, um período de tempo de validade para que essa ação possa ser repetida. Este período de tempo é de 24 horas para quem está residente e três dias para quem está na condição de viajante. Em terceiro lugar, se a pessoa remover esta meia ou calçado durante este período, a pessoa precisará depois fazer a ablução completa. O maçah não poderá mais ser feito. Em quarto lugar, se a pessoa estava em estado de ablução e fez o maçah e, então, sem quebrar a ablução, tirou aquela meia ou calçado, de acordo com a Escola Hanafi, basta que a pessoa lave apenas os pés, se ela estiver em estado de ablução. Mas, se a pessoa quebrar a ablução, ela terá que fazer depois uma ablução completa. Se houver um estado de impureza maior, de adjanaba, a pessoa não poderá fazer maçah, ela terá que tomar o banho completo. Bom, em relação ao maçah, como ele é feito? No final da ablução, ao invés da pessoa lavar o pé completamente até o tornozelo, ambos os pés, como é feito, a pessoa simplesmente passa a mão molhada por cima do pé que está vestido com este tipo de cobertura, seja um calçado ou uma meia, passa as mãos pela parte de cima do pé, ou seja, pelo peito do pé e o movimento vai da ponta do pé até o tornozelo, sendo feito apenas uma única vez pela parte de cima do pé, não pela parte de baixo. Pois o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, assim o fazia, pela parte de cima do pé. Em relação aos materiais e condições, é permitido fazer o maçah por cima de qualquer tipo de meia ou de qualquer tipo de calçado? Não. Existem regras que definem o tipo de meia e de calçado sobre o qual é permitido fazer o maçah. Em primeiro lugar, esta meia ou calçado deve cobrir todo o pé até o tornozelo, acima do tornozelo, na verdade, as partes que teriam que ser lavadas, têm que estar cobertas. Em segundo lugar, esta meia ou calçado deve possuir as características de um ruf. O ruf era a meia de couro tradicional, que até hoje é usada por muitos muçulmanos e era usada pelo profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. E qual é essa característica de um ruf? A característica de ser um material espesso, um material robusto, um material forte, um material grosso, ser um calçado que cobre todo o pé até o tornozelo ou um pouco acima, deve permanecer firme no pé, sem cair, sem que precise ser amarrado, ou seja, deve ser algo que fica firme no pé e que não fica caindo do pé, deve possuir espessura tal e tal robustez que seja possível caminhar uma certa distância, de alguns quilômetros, sem que esse calçado se abra ou se rasgue. Pode possuir furos na parte de baixo, mas esses furos não podem ultrapassar o tamanho de um dirham, ou seja, o tamanho de uma moeda de 5 centímetros. Não é obrigatório que o material seja de couro, embora o couro seja suna. O material pode ser de outra natureza. Haverão diferentes posições jurídicas a respeito. Predomina nas escolas Hanafi, Sheffield e Melich uma visão de que é necessário que este material, além de ser espécie-resistente, possua uma impermeabilidade, ou seja, que a água não atravesse este material, se for projetada sobre o pé. Então, se a água for respingada, ela não deve escorrer através do material. Então, de acordo com essa posição, não seria permitido fazer sobre meias de tecido. Então, teria que ser feito sobre meias de couro, sobre calçados de couro ou outros materiais impermeáveis, ou sobre meias impermeáveis, como marcas tipo saleskins, woodles, socks, marcas de meias esportivas impermeáveis que a água não atravessa. Isto é aceito pelos sábios que essas meias impermeáveis, robustas, grossas, embora de tecido, não de couro, essas meias esportivas impermeáveis são permitidas para isso. Haverão posições menores nas escolas e fatuas que dirão que esta impermeabilidade não se refere à água ser jogada sobre o pé, mas talvez a água não atravessar quando se passa a mão úmida. Então, não haveria, nesta definição, a necessidade da impermeabilidade completa do material, mas a meia teria que ser robusta, grossa, forte, firme no pé e cobrir acima do tornozelo. Então, esta posição, por exemplo, que é explanada pelo Shekhar Faraz Rabani, que, dentro de Hanefi, defende que se uma meia de algodão suficientemente grossa, espécie firme, e que seja possível caminhar com ela por uma longa distância, ela pode ser usada se ela cumprir essas condições. Aqui cabe destacar que esta é uma posição jurídica que tem validade, embora é minoritária dentro da escola Hanefi. A escola Hanefi predomina a posição pelas meias de couro ou de materiais impermeáveis. Em relação aos sapatos, é permitido fazer o Massah se estes sapatos forem sapatos que têm essas condições citadas, são fechados, possuem essa condição de permeabilidade e possuem característica de cobrir acima do tornozelo. Ou seja, se for um sapato do tipo butina, que cobra acima do tornozelo, é permitido fazer o Massah sobre ele. Se for um sapato mais baixo, então a discussão vai se deslocar para a questão da meia que você está usando. Se é uma meia sobre a qual é permitido fazer o Massah, ela se combina com o sapato. Se é uma meia sobre a qual não é permitido fazer o Massah ou não há meia, então não se pode fazer. De qualquer forma, sobre meias de tecido finas, ou que não cobrem o tornozelo, ou que são frouxas, nenhuma posição haverá favorável em relação a isso. Dentre as escolas, a escola Rambali vai ter uma posição mais favorável ao uso do Massah sobre meias. A escola Melik terá uma posição mais específica em relação aos materiais e a suna do couro. Mas haverão diversas posições e na escola Hanafi são as posições a que nós aludimos sobre fazer o Massah. Pode-se fazer o Massah, portanto, sobre botas, desde que tenham sido colocadas em estado de abdução e pode-se rezar utilizando essas botas ou calçados altos com a condição de que estejam livres de excrementos, de sujeira. Quando se está fora de casa, em situações de viagem, na rua, é permitido rezar de calçados desde que eles não estejam portando excrementos, sujeiras ou impurezas que invalidam uma oração. No caso da escola Hanafi, se essa sujeira está localizada no calçado, ela não pode ter mais do que o tamanho de um dirham, ou seja, uma moeda de 5 centímetros. Caso contrário, isso invalida que a oração seja feita utilizando este calçado. É um conhecimento útil para que as pessoas possam orar em períodos de frio, em períodos de viagem, no trabalho e fora de casa. É importante que o muçulmano conheça essas regras. Subhanahu al-rabeikarabizati amayasifun wassalamu al-mursarim wal-alhamdulillahi robillahi al-amayasuratu al-fatiha. Obrigado.